E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível? E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Inúmero Experimenta Extra, onde testaremos dessa vez a hack Pokémon Sigma Emerald. E não, podem ficar tranquilos, essa hack não é de Red Pilata, até onde eu sei, não tem a ver com isso. É só um nome impactante, né? Para a gente se referir aqui a mais um jogo de Pokémon, já que tem todos os ômegas, beta, alfa, já deve ter rolado, né? Vai colocar um Sigma aqui. Então não se preocupe, mas o que tem nessa hack de diferente do Big Gamer? Tem gráficos diferentes, tem várias, várias mudanças de gameplay, a lista é realmente longa. Vamos lá, tem algumas animações de DS, vou funcionar algumas, não todas. Todos os Pokémons de 36 estão disponíveis desde o início do jogo. Ela é um G-Make em certos quesitos, ou seja, algumas coisas que eles trazem de versões anteriores. Não sei bem dizer o que, não está muito explícito aqui, pelo que eu li. O que mais que tem? Deixa eu só colocar meu nomezinho aqui, né? Vamos focar. Estou olhando um lado, olhando o outro. Beleza, cadê o nosso... Ah, não tem rival aqui, calma. Também tem algumas mecânicas de sexta geração. Não sei bem... Ah, está dizendo aqui o crítico. Eu não sabia que o crítico da sexta geração é diferenciado. Eu também não joguei de sexta geração, né? Beleza. Os Urinichus funcionam em ambientes internos, o que é sempre interessante. Muitas habilidades foram modificadas, ou seja, muita coisa. Tipo fada adicionada e tal. A lista ainda continua durante um longo período. Coído com novos movimentos e tudo mais. Mas é isso. É uma daquelas hacks, das infindáveis hacks de Pokémon Emerald melhorados. Queremos ver algumas mudanças gráficas que eu sei que tem. Que eu já vi pelas imagens, né? Quero conhecer. Será que veremos no início? A questão é essa, né? A questão é essa. Nem sempre elas estão disponíveis logo no começo do jogo. Não é, mamãe? É isso, né? Você viu o que eu falei com esse tom de voz? Perturbador e um tanto quanto incômodo. Vamos lá subir. Vou falar com a nossa querida amiga daí. Vamos lá, vamos dar uma subidinha. Como é que você tá, May? Vamos ignorar, vamos ir embora. Fazer da outra forma. Vamos lá. Agora que eu aprendi que dá pra fazer isso, vamos fazer isso várias vezes. Perfeitamente. Vou pegar lá na saída. Parece ameaça, né? De escola. Se bem que eu nunca vi, nunca presenciei. As pessoas mencionavam muito, mas ninguém disse. Te pego na saída. E hoje em dia teria uma conotação, né? Talvez ali, sexual um pouco. Vamos lá. Vou pegar aqui alguns itens. Ou melhor, alguns itens. O nosso Pokémon inicial, que tá diferente, de fato. A skin dele. Os iguais vão estar diferentes. Não, os iguais vão estar igual, né? Só o nosso querido Toarchic. Mas ele tem um preset diferente. Ele já vem com o Embra de fábrica. Eu não sei se é muito bom. Porque se ele vem com o Embra de fábrica, como a equipe também já vem com o Water Gun. Não seria nada bom pra gente isso, Jugo. Eu espero que você tenha uma outra forma de lidar. Uma outra forma, talvez, de escolha de Pokémon, escolha de planta, em vez de água. E de outra maneira, essa batalha contra a Mei vai ser muito mais difícil do que normalmente a gente tem de enfrentar, né? E é isso aí, meus consagradinhos. Vamos pegar o nível 6 ou 7 aqui. Só pra garantir uma gordurinha. Beleza. Talvez não faça muita diferença. Se a gente for enfrentar um Pokémon, de fato, com o Water Gun. Mais um 6zinho. Vamos supor que ela talvez não tenha um golpe aguático. Não sei. Ele tem um moveset privilegiado, por assim dizer. Não sei se ele vai usar como tem a mesma 5 ou não. Tô começando a achar que pode ter algo diferente dele. Não sei, acho que sim. Acho que tem sim. Acho que eu estou inventando mudanças, ou delas não existem. Nível 6. Vamos dar a chegadinha. É, o mapa tá muito igual no início. Muito igualzinho. Vamos poder correr em ambientes internos. Em breve, né? Em verdade, vai. Muito em breve. Mas, por enquanto, não. Peraí, falar de novo. Eu me enganei. Em verdade, vai. Foi mal. Esse jogo é interessante porque é um daqueles projetos que uma pessoa pegou e outra continuou. Deve ser zerável. Então, eu acho que é completo no sentido de que é um jogo do Pokémon Emerald, né? Tradicional. Mas, dizia lá da descrição que novas implementações no futuro estão sendo planejadas. Mas, segundo também lá a Poké Harbor, essa versão é de 2018. Então, ou não está tão atualizado assim, na versão que eu estou jogando, ou então as pessoas desistiram, né? De fazer implementações mais recentes. Olha, eu acho que talvez, ou melhor, uma de equipe talvez não tenha um golpe aquático aqui. Será que o Ender seria melhor? Será que agora eu estou enfraquecido? Fisicamente? Talvez eu ganhasse agora, mas eu estou convicto? Não. Então, vamos me curar aqui. Beleza. Eu teria vencido, mas foi crítico, então não dá para ter certeza se eu teria vencido em circunstâncias usuais. É só confiar no crítico. No Big Gamer, ele sempre acontece. A não ser quando não. Vamos lá. Temos algum Pokémon diferenciado no matinho ou são os Pokémons tradicionais? São os Pokémons tradicionais, pelo que eu posso perceber. Né? Pokémons que a gente conhece e sabe. Não é mesmo? Pelo menos por agora. Vamos lá. Mais uma dadinha no mato. Só de leve para ver. Só tem um Zig Zagum aqui também, né? É impressionante! Vamos lá. Mais um? Não, tem um Pokémon diferente? É diferente. A animação dele é com certeza diferente. Mas tem Mediba nesse mato? Não me lembro, com certeza. Se tem é raro. Talvez tenha e seja raro, mas acho que não. Pequenas modificações. Vamos pegar uma boa agora. Pequena ainda, né? Mas é aquele pequeno, treloso. Que a gente... Ficou meio estranho, mas esse primeiro já pareceu impróprio. Mas aquele pequeno que a gente vai fazer um bem bolado com ele, que é correr em ambientes internos. Isso é uma felicidade que a gente... Não tem todo dia em Pokémon, mas é esse jogo que a gente tem. Vamos lá, então. Beleza. Professor! Não é você que vai me dar, na verdade. Vai dizer... Meu Deus, eu sou sapato de corrida. Mas quem ainda é isso? É mamãe. Mamãe que compra meu tênis. Beleza. Da Nike. Nada disso. É Olímpicos, para valorizar o produto nacional. Vamos lá. Até porque eu também sou a Copa Olímpica. Propaganda do Big Aver. Infelizmente, não. Mas eu sempre compro quando eu vou comprar. Geralmente. Porque ele não é tão caro. É caro, ainda pouco, né? Estou todo tênis hoje em dia acima dos 100 contos. Tranquilamente. Mas... Você sabe que é bonzinho. Vamos ver se não é aquele preço chocante, né? Enfermeira Jai. Olha que Enfermeira Jai é preciso. Vamos fazer só porque é legal. Sei lá. Não tinha certeza que os Pokémon estavam 100%. Então, também vai. Mas estava, né? Enfermeira Jai. Ou melhor, estava, né? Porque só tem um. Vamos ir embora, então. Eu corri em ambientes internos. Eu devia ter testado. Mas... Poderíamos fazer isso mais para frente. Na próxima cidade a gente faz. Poqueninha. Está clássico ele? Acho que está. Acho que não. Talvez sim. Talvez seja um pouco diferente. Não está diferente. Claramente diferente. Essa skin dele é mais fofolete, inclusive, né? Do que a do original. São umas coisas... Elas estão diferentes. Nessas skins, elas estão... Claramente diferentes. Esses sprites, né? Porém, não é tão claro. É claro, mas ao mesmo tempo não é claro. Sabe? Parece um jogo de sete erros, quase. Parece a mesma coisa, mas não é. Olha o que vai dizer. No big game é claramente a mesma coisa. É diferente. A mesma coisa. Claramente a mesma coisa. Não, claramente é diferenciada. Não é tão claro. Não é tão claro. Se eu estivesse no chapéu, talvez pudesse um piercing. Uma mira esquerda. Aí seriam diferentes. Específica essa referência no big game. Porque eu acabei de colocar um no meu mamilo esquerdo. Qualquer dia eu mostro para vocês. Foi uma experiência agradável. Ele é... Eu não entendi qual é a... Qual é a lógica do piercing no mamilo. Por quê? Não sei. Você não mostra com tanta frequência assim. Normalmente, pelo menos. Enfim. Vamos lá. Caraca, algumas grandes questões da humanidade, né? Para serem discutidas durante uma experimentação. Barraca de Pokémon. Não é claro. Vamos dar aqui para o Tórtico. Como não fazer um canal no YouTube? Não comente coisas completamente aleatórias. Que ninguém quer saber. Vamos lá. Em... Na cabeça do Zilzabu. Vamos lá. Mais um scratchzinho. Nível 10. Alcançado. Perfeito. É, infelizmente não vai ver muita coisa, né? Acho que o grande término de diferenciação desse nome experimenta vai ser de correr dentro do centro Pokémon. Na próxima cidade. Vai ser o nosso ápice aqui. Porque no mar a gente não vai ver muito mais coisa, né? Beleza. Vamos continuar. Mais um Zig Zag Langs. Perfeito. Vamos correr aqui dele. Aí errei o caminho certo. Errei o melhor joia. Deixa eu correr aqui dentro. Eu posso? Eu posso, enfermei. Olha que bonito. Pior que é uma coisinha pequena, mas que deveria ter. É feito aquele sistema de... Repel automático. Que é outra coisa que... É inclusa recentemente. Nos jogos mais recentes. Creio eu. Mas também nas hackers. Não sei o que veio antes. Importante percepcionar. Quem veio antes que quem. Será que foi a hacker que colocou antes? Eu não sei nem se os originais tem mesmo. Eu acho que alguém me disse. Porque eu não joguei, né? Você sabe, meus jogos recentes. Tanto por causa de falta de ter os consoles, quanto por desinteresse. Não gosto muito de jogos recentes. Vamos lá. Beleza. Conferir um pouquinho no mato. Mas é mais para a questão da plataforma. Se eu tivesse a plataforma... Se fosse para PC, eu já tinha jogado. Talvez eu tivesse gostado também, né? É possível? Olha, vamos ter uma captura... Que parece legítima. Porque o Pokémon vai ficar no vermelho. Não é isso? Não é. Não é todo dia. Claro que só parece que ele vai tirar o Zaguzagão agora. E vai cagar todo o processo, né? Mas fora essa parte, né? De tirar o Pokémon e colocar o ser humano para pegar. Que é mal explicado. Essa, na verdade, foi um tutorial de captura pinescente. Surpreendentemente para Pokémon, né? Pokémons das primeiras gerações. Todo Pokémon de GBA, resumidamente falando. Eles são caracterizados por terem introduções de tutorial de captura muito ruins, né? Melhor do Emerald para o Firehead. É fato. O Emerald é um pouquinho melhor do que o Veinho fazendo qualquer porcaria lá. Como ele faz para capturar Pokémon na Emerald é. Mas ambos são ruins. Vamos lá. Vamos sair dessa idadezinha aqui. Altezinho clássico. Vamos ver se encontra um Pokémon diferente nesse mato aqui. Tá bom, meu cidadão. Deixa eu vazar aqui o óculos escuros. Vamos lá. Vamos entrando. Beleza. Tailorzinho também diferente. Na skin. Tá diferente mesmo. Eu não sei. Eu acho que sim. Eu tenho certeza. Parece. As animações. A forma como ele se mexe, tá? Beleza. Tem uma das coisas que são implementadas que eu não entendi muito bem. Talvez ele se tenha prestado mais atenção. Mas dizem que estava lá descrito. Que os diálogos de batalhas tinham sido modernizados. O que isso quer dizer ao ser alto? Eu não sei. Vamos tentar prestar atenção nessa batalha aqui. Eu sei que não foi o suficientemente diferente para eu conseguir entender. Sem prestar atenção direta. Tá. Continua sentindo. Não parece ser a mesma coisa sempre. Será que é o que ela diz no final? Acho que não tem nada a ver com isso. Acho que é uma coisa relacionada às informações descritas. Enfim. 248 Rumpels aqui. Falei esse número de uma forma esquisita porque eu dei uma gorfadinha no meio da frase. Uma Rotex. Vamos lá de Ember. Mais um Rumpel. A equipe mais legal que existe em Pokémon, né? Talvez seja a equipe mais chata que tem. Porque a equipe dos Magikarpes, alguém vai dizer, é dos Magikarpes do pescador. Ela tem uma Q de diversão, né? Que é um meme. Todo Pokémon sendo literalmente inútil, deixa a equipe com um certo apelo, né? Aqui não. Aqui não tem nem graça. Porque são vários Pokémons úteis. São só fracos, né? Então, ter uma equipe de quatro Rumpels é fraco, mas não é cômico, né? Então, talvez seja uma das piores equipes de Pokémon barra pior. Justamente porque não é boa, é bem fraca, mas ao mesmo tempo não é digna de meme, né? Não é tão ruim que fica bom. Infelizmente, né? Infelizmente. Vamos lá enfrentar o nosso queridão com o seu Poquenazinho. E é isso, então. Vamos terminar aqui nessa batalha, talvez. A gente pode chegar na próxima cidade, vai. Já estamos próximos. Vamos lá. Embeirazinho. Na cara do Poquenazinho. Vitória, nível 12. Perfeito, Tórax. Perfeito. Derrotamos o Malandril, só tinha a Água. É, dá meia volta aí, cara. Já te venci 525 vezes. Pior que eu venci mais do que isso, ótimo. Ai, quantas Ráxas será que eu joguei? Um dia ainda vou fazer essa conta. Mentira, tô com preguiça. Vamos lá. Beleza, Infelizmente, esse cara. Nenhum tanto de conteúdo falado que eu tenho na inteira net. Meu Deus. Vamos lá. Vamos bater aqui. Meu profile de AI. Não seria muito completo. Vamos lá de Ember. Mas não tanto quanto alguém que faz stream. Diariamente. Então. Tem pessoas que é mais fácil em Ember. Derrotamos o James. Deixa eu só pegar esse garacotico aqui. Mais um meta. Perfeitamente. Silicon. Sai. Tudo bem. Essa batalha é a gente enfrenta. Mais uma vez que eu quero enfrentar mesmo. Quero chegar nessa rede de Rustboro que eu quero ver lá bonita. Não sei porque eu tenho essa esperança. O jogo não me propenteu isso. Meio que eu mudou essas gráficas, mas... Elas não são pra agora. Mas as imagens que eu vi se referiram mais pra frente. Beleza. É. A nossa feia e simpática Rishibur. E sempre. Não é só simpática não. Eu quis minimizar. Sabe quando você é meio crítico? E fica... Talvez isso tenha pesado. Aí você diz algo pra tentar compensar um pouco. Fui eu agora. Mas é isso, Ember. Já começo meio sem graça aqui. Mas eu acho que é válido. Porque tem as diferenças. Não é simplesmente Pokémon Emerald. Então... Ela tá disponível. É interessante. Uma daquelas hacks com melhorias de gameplay. Que podem ser uma boa pedida pra muitos. Recomendo conferir a lista completa. Ou no Poké Community. Ou no próprio site que vocês forem baixar. No meu caso foi lá no Poké Harbor. Porque... O que tem de interessante nessas hacks. São as modificações. São as inclusões de gameplay. E tem muitas delas por aí. Talvez essa seja pra vocês. Então... Pode ficar... Ou melhor... Seria interessante, né? Vocês se informarem caso queiram jogar, né? Mas tá aí apresentado o Pokémon Sigma Emerald. Que, infelizmente, para a nossa experiência aqui, né? Jogando rapidinho. Não chama tanta atenção. Mas é isso, né? Tem hacks dessas. Na verdade, tem muitas. Como vocês que acompanham o canal há mais tempo. Conhecem muito bem. Um abraço. Obrigado pela companhia. E... Fui! E aí